Olá gente, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês usadinhos essa semana. Já vou começar aí com a foto de capa, que é o Ecos Pitanga. Gente, esse perfume maravilhoso, que agora volta pra minha coleção. Eu já cheguei a usar um frasco inteiro do Ecos Pitanga, muitos anos atrás, em meados de 2017. Até contei pra vocês no vídeo do Open Box, do ciclo 6 da Natura, contei um pouquinho a história. Eu usei ele quando eu tava lá na faculdade e também usei na época que eu tava me preparando pro Campeonato Mundial de Bandas. Então a gente ensaiava muito, né, na banda lá, ensaiava no campo, tal, naquele calorzão de fim de ano. E eu lembro muito de usar o Ecos Pitanga nos ensaios, então eu tenho uma memória afetiva, memória olfativa, afetiva e olfativa, na verdade, né, com ele muito grande, muito intenso, assim, que eu amo essa colônia. É difícil usar muito um perfume, até mesmo antes, quando a minha coleção era um pouco menor, bem menor, aliás, né, era difícil acabar com um perfume rápido. E o Ecos Pitanga eu usei sem enjoar, eu usei 150ml dele sem enjoar, porque eu lembro que eu tinha usado o Ecos Maracujá, é isso mesmo, o Ecos Maracujá, e eu não via a hora do Maracujá acabar, porque eu já tinha enjoado dele, e o Ecos Pitanga não, ele foi uma fragrância que me conquistou e eu usava com muito prazer esse mesmo, sabe? Então fiquei feliz quando a Natura trouxe esse kit pro Dia das Mães com o hidratante, que é raro a Natura trazer, né? No kit vem a colônia, o hidratante e o óleo corporal. O óleo corporal eu ainda não utilizei, mas o hidratante já tô usando bastante essa semana, gravei videozinho lá pro meu Insta e pro meu TikTok também, que eu esqueço de fazer propaganda pro meu TikTok. Gente, é tudo Tamires Underline Cosméticos, tá? Me sigam lá pra gente ficar mais próximo. E principalmente no Instagram, eu tô sentindo o cheiro aqui, eu atualizo vocês, eu tenho uma conversa mais próxima com vocês lá, tá bom? Inclusive vocês podem comprar já os primeiros kits do Dia das Mães de 2023 da Natura. Todos os kits que tem no ciclo 6 estão disponíveis lá no site, né? Praticamente todos. Eu não sei até quando que vão ter, que vai ter lá, porque o estoque acaba rápido, né? De alguns. Principalmente o essencial exclusivo floral, por exemplo. Mas fato é que esse aqui do Pitanga entrou lá, vocês podem adquirir usando o meu cupom KITMÃE ou PRESENTEMÃE. Tudo no singular pra não ter erro, tá? Gente, tô amando. A fragrância do hidratante é muito próxima à da Colônia mesmo. Pra mim, o cheiro do hidratante corporal é exatamente igual o cheiro do hidratante de mãos do Ecos Pitanga. Eu lembro que eu usei naquelas embalagens de Ecos, que é tipo uma latinha. É exatamente o mesmo cheiro do creme de mãos, tá? E muito parecido com a Colônia. O desempenho do hidratante é um pouco mais leve. A Colônia ainda tô sentindo. Ele, pra mim, assim, vai de baixo a médio o desempenho, a Colônia, tá? Mas gostei demais. Aqui eu resumi pra vocês essa combinação, mas ao longo da semana eu acabei misturando eles com outras fragrâncias, inclusive. Hoje, por exemplo, usei somente o Ecos Pitanga Colônia de manhãzinha, porque eu queria, né? Eu gosto de passar o perfuminho de manhã. Gente, essa semana também usei. Sério. Essa combinação ficou espetacular. Mas sabe quando você combina? E dá muito, certo? Mas muito. Vocês sabem que eu não ligo muito pra combinação. Tipo, eu não reparo se deu certo ou não. Pra mim, eu tô usando, tô feliz. Mas algumas combinações parecem que as fragrâncias se entrelaçam. Elas ficam espetaculares. E foi o caso dessa combinação aqui, gente. Deu muito, muito, muito certo. Eu fiquei perfumada o dia inteiro. Inteiro. Fiquei horas e horas perfumada com esse combinadinho aqui. E o que que eu usei? Eu usei meu creme acetinado, Botica dos Anos e Quatorze, Violet Sandlo. Porque, gente, de verdade, agora na próxima eu acabo com ele. Parece que tem pouco, mas ele rende muito. Então, acredito que na próxima vez que eu for utilizar, obviamente vai acabar. Mas eu acho que vai dar pra passar no corpo todo. Ele é muito gostoso. Ele é forte, intenso, floral. Gente, ele é perfeito. Muito, muito gostoso. Se o Boticário trouxesse novamente esse hidratante aqui, eu com certeza compraria. Porque ele é coringa, assim. Ele fica quase tão forte quanto o Lili. Pra vocês terem uma noção da fixação desse hidratante. E junto dele, eu usei o famoso E de Eudora, que é o Eudora roxo. Já usei bastantinho dele, viu, gente? Quantos ml tem? 75. Então, já usei bastantinho. Eu lembro que eu usei, ano passado, né? Eu fiz um bolinho de aniversário. Eu faço aniversário em agosto. Então, já tem aí bons meses que eu tenho usado ele. Quando eu abri, ele não estava tão forte. Mas agora ele virou uma bombinha. Tá fazendo jus. A classificação dele de Del Parfum. Eau de Parfum, né? Eudora trabalha com Eau de Parfum. Gente, muito bom, muito gostoso. Inspirado aí no Coco Mademoiselle. Tem resenha no canal. Vale muito a pena. É uma pena, inclusive, que nem sempre ele tem estoque. Então, da última vez que ele veio na oferta, uma cliente minha queria comprar. E não tinha estoque dele, gente. Então, eu falo que é bom, mas também tem que ter estoque, né? Um outro combinadinho que eu fiz essa semana foi com o hidratante Crepe Suzette da Mahogne. Que, inclusive, vocês encontram Mahogne, Jequiti, OE, produtos do Boticário, diversas marcas com a Liliane. Ela tem uma loja na Shopee super legal. Vocês podem incluir várias marcas lá e aproveitar um frete só. Sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? E lá eles têm uma linha chamada Chic Fun, que é inspirada em sobremesas. Gente, é sensacional, muito bom. Esse Crepe Suzette é cítrico. Eu sinto limãozinho e abaunilhado ao mesmo tempo, adocicado assim, sabe? Só que eu acho que eu sinto mais o cítrico do que o adocicado. Pera, deixa eu só rosquear certinho aqui. Tem um... pronto. Vai ficar bonitinho. Ó, usei ele. Eu não lembro se tava mais frio esse dia, mas creio que sim. Eu não tô lembrando mesmo. Mas eu usei meu Body Splash Bare Vanilla Frosted da Victoria's Secrets. Inclusive, gente, toda vez que vocês virem Victoria's Secrets aqui, já deixo um recado só. Vocês podem adquirir com a Michelle, que é a nossa parceira. Ela vem de Victoria's Secrets original. Tudo certinho, tá? Vocês podem ficar tranquilas e tranquilos. Algumas versões da Victoria's Secrets são especiais, são limitadas. Eu acho que esse Frosted eu não tenho certeza se ela tem, tá? Porque é uma linha aqui um pouquinho mais antiga. Gente, mas esse aqui ele tem cheirinho de caramelo queimado. Me lembra muito o álcool em gel do Deleite de Oboticário. Vai saber, né? Vocês sabem que minhas... as minhas percepções são meio esquisitas. Gente, pra quem me segue no Insta, viu lá a minha reação quando eu vi que a Michelle me enviou o spray corporal de Romã da L'Occitânia Brasil. Eu já tenho a geleia corporal. Vocês falam assim, tá, Miris, por que você não usou a duplinha? Não sei. Ai, gente, eu sou assim. Tô brincando. É que na maioria das vezes que eu usei o spray, eu tava em casa. Então, a geleia do Romã é bem fortinha. Então, por exemplo, pra trabalhar acho que vai dar super certo. Porque daí vai complementar. A geleia é forte, o spray é mais mediano, né? Porque é um spray corporal, não é uma colônia forte, não é um eau de parfum nem nada. E daí eu acho que pra sair fica melhor. Porque pra usar em casa a geleia, ela chega até a ser meio fortezinha. E daí eu falei com a Michelle, falei, ah, eu tenho aqui, né, geleia e tal. Amo o cheiro da geleia. E daí, ela com muito carinho me enviou o spray corporal. Então, Michelle, muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu amei, gente. Eu amei, amei, amei. Vocês não têm noção. Eu até trouxe na caixinha porque a Michelle destacou uma informação que é importante eu trazer pra vocês. A L'Occitane, tá, esses sprays aqui, eles não vêm com papel celofane. Então, pra quem for comprar com ela, que vocês podem adquirir junto com Vitória Secrets e perfumes importados e tudo mais, o spray não vem com celofane, tá, não tá aberto não. É só que é o jeitinho dele vir mesmo somente na caixinha. Gente, o cheiro disso aqui é sensacional. É perfeito, é muito gostoso. É um frutado alegre, levemente adocicado, mas é um adocicado da fruta, que eu não sei nem o cheiro da fruta, mas deve ser da fruta mesmo. Gente, é muito gostoso, é muito alegre. Eu acho que eu definiria ele como alegre. Ele é pra cima, ele é, não sei, ele é inspirador, assim, sabe? É muito gostoso, muito, dá vontade de você aplicar no corpo todo, assim, de você ficar exalando esse cheiro, porque é muito gostoso mesmo, gente, de verdade. Pra quem tem um gosto afativo igual ao meu, parecido, que gosta de fragrâncias frutadas, experimenta-se aqui, gente, vale muito a pena. E junto dele, eu usei um hidratante que fazia muito tempo que eu não usava, mas que de fato eu queria que o destaque fosse para o spray, não queria destaque tanto pro hidratante, não queria que ele se perdesse ali. Mas eu usei ele junto com o hidratante da linha Todo Dia da Natura, que inclusive não é mais vendido, mas é esse aqui, ó, folhas de limão e graviola. Ele tem fórmula em gel, detox, e eu descobri que eu não gosto de hidratante em gel, mas não gosto mesmo. Esse aqui fica melano em mim, então eu confesso a vocês que eu não vejo a hora de acabar, né? Não uso muito, mas, ai gente, essas fórmulas em gel não dá, eu não consigo usar. Próximo combinadinho, vocês sabem, ó, eu faço uma mistura aí pra vocês não se enjoarem, não ficar nem só numa marca, nem só em outra, eu vou misturando tudo. Usei também essa semana que eu, né, fui gravar a resenha do Essencial Ato pra vocês, usei ele aí por mais de uma semana pra trazer a resenha, já tem resenha aqui no canal, tudo certinho. E daí eu usei ele com esse hidratante aqui da Bath & Body Works, que é o Champagne Toast. Gente, esse hidratante eu tô apaixonada, ele tem uma hidratação power muito potente, que lembra até, como se fosse a hidratação do creme acetinado, sabe? Que é mais potente, muito, muito, muito gostoso, você fica assim com a pele... deixa eu tentar fazer isso aqui pra vocês verem, ó. Você fica com a pele, sabe? Deslizando, mas no sentido de hidratado o dia todo, ó, tá vendo? Opa, quase pulou pra fora, ó. Ele é muito consistente, muito cheiroso, ele tem um cheirinho de danone docinho assim. Ai, deu água na boca, um... como se fosse um creminho, sabe? É muito gostoso mesmo. E o Essencial Ato, eu sinto nele uma saída frutada, depois ele fica bem floral, e eu sinto nele que até agora eu não sei se é exatamente... Pensei que tinha tocado a campainha. Eu não sei se é exatamente um cheiro de... da mandarina que tem na composição dele, ou se é um cheiro amadeirado, mas eu sinto ele um pouco mais intenso, tá? Um pouco mais forte do que o Essencial tradicional, por exemplo. E daí, como ele tem esse lado mais fortezinho, o que que eu fiz? Eu usei junto com esse hidratante aqui da Bath & Body Works, porque ele é mais frutado, né? Ele tem um cheiro mais docinho, assim, e deu uma equilibrada, ficou gostoso. Próximo combinadinho, quem vende o Boticário gosta de ver produtos da Bote por aqui, então, claro, nunca vou deixar de trazer. Usei essa semana o hidratante Cuide-se Bem Rosa e Agudão, inclusive quase comprei vários kitzinhos de Dia das Mães que tá tendo, né? Já liberou ontem pra mim a venda do kit do Rosa e Agudão, aliás, os kits do Dia das Mães, né? Quase comprei, mas eu falei assim, não, calma, não posso gastar muito agora, vamos segurar, e o Rosa e Agudão pra mim não sai tanto. Me contem aqui se pra vocês tem saída. Mas eu gosto do hidratante, né, da fragrância do Rosa e Agudão, mas pros meus clientes não é uma fragrância muito popular. Só aproveitei pra falar, porque quem gosta tem um kit bem legal, gente, bem legal mesmo, com body splash menorzinho, no kit de Dia das Mães de Oboticário agora de 2023. E usei ele junto com o meu Glamour Secrets Black, esse aqui eu usei, foi no sábado à noite, a gente não saiu. Eu e o Denis trabalhamos no sábado, ai, parece que quebra um pouco o ritmo do sábado, sabe? Então a gente já tava meio cansado, assim, pra começar a se arrumar tarde, pra sair tarde, então ficamos por aqui, peraí que eu entrei na frente de vocês, gente. Usei também essa semana, inclusive foi no sábado que eu fui trabalhar, o hidratante por Seduction Cristal. Uma delícia. Esse aqui veio lá da Michelle, vocês encontram com ela. Na verdade, os dois vieram da Michelle. Gente, esse aqui é muito bom, tem cheirinho de melão. Novamente, pra quem tem um gosto olfativo parecido ao meu, pode gostar muito desse hidratante, sem falar que a embalagem é belíssima. E essa coleção Cristal, ela é limitada, tá bom? E usei ele junto com o Sublime. Tava um sábado bonito, sabe? Um sábado bem quente, assim, solzão. E eu gosto também de sair de manhã, parece que... Não sei, eu tenho a impressão que quando a gente tem um compromisso de manhã, quando você chega ali no compromisso, parece que todas as pessoas estão com o banho recente. Eu não sei explicar, é doideiro, né? Mas parece que você chega num lugar, parece que tá aquele cheiro fresco, gostoso, de banho recém tomado, sabe? Diferente de você chegar num lugar de tarde ou de noite. Eu não sei explicar, mas eu gosto muito disso, de se reunir com as pessoas no período da manhã. Parece que... Ai, não sei, parece que é um cheiro gostoso. Não sei se deu pra entender, mas eu gosto muito desse período da manhã. E daí eu queria chegar perfumada, mas também sem ser um cheiro muito intenso. E eu usei o Sublime da Avatin, que eu recebi na Michelle, nessa caixa que chegou junto com o Roman. Gente, aqui vocês sabem que eu sou meio doida, né? Bom, quando eu senti essa fragrância a primeira vez, eu falei assim, ah, muito parecido com o Make Me Fever Gold da Mahogne, que é inspirado no Chloé. Porém, quando eu fui ver, inclusive a Michelle me falou depois, ele é inspirado no Delina, de Parfum de Mali, que é um perfume de nicho, né? Um perfume de luxo, bem, bem, bem caro. Eu vi no sábado, tava na faixa de R$2,900. Então, o Sublime é inspirado no Delina, de Parfum de Mali. Mas eu achei a saída dele muito parecida com o Make Me Fever Gold da Mahogne. Depois que seca, não. As notas de fundo dele ficaram muito mais atalcadas em mim. Então, enfim, achei importante salientar essas duas referências que eu tive. Gente, eu vou mostrar o esmalte, mas não tá acabando o vídeo ainda não, tá? O esmalte que eu tô usando, inclusive, muita gente gostou. Fiquei feliz. É o Dádiva da Impala. Baratinho, que a gente ama. Na verdade, os esmaltes, se a gente for ver, né? Eu lembro que eu era manicure, fui manicure por muitos anos. Eu lembro de pagar muito mais barato nos esmaltes. Então, o esmalte da Impala era coisa de R$1,50 e tudo mais. Mas ainda assim, hoje em dia, perto de outros, ele tem um valor legal, né? Que é o Dádiva, cremoso. Vamos lá. Ontem, eu usei pra trabalhar esse combinadinho aqui. Que, gente, até mostrando nos stories, ficou perfeito também. Assim como a combinação do Ediodora Roxo, esse aqui também deu muito certo. Ficou sensacional de bom. Que foi o creme acetinado do Botica dos Anos e 14, Verano e Firenze. Eu acho que ele tá na oferta agora, no ciclo 4. Se eu não estiver enganada, se você for aqui de Itabaté, pode adquirir comigo. Gente, pra mim, ele tem cheirinho de uva. Tem, não adianta. Pra mim, tem cheirinho de uva. Adocicado e cítrico ao mesmo tempo. Ele dá água na boca também, gente. Ele é muito bom. E é forte, intenso, perfuma muito. Eu lembro que eu usei ele. Eu não lembro... Como é que foi mesmo? Eu não lembro que assim, ó. Eu tomei banho, passei o hidratante. Eu acho que, enquanto eu tomava café, eu coloquei meu short de usar em casa. Eu não coloquei a roupa de sair ainda, não. E daí, depois eu fui vestir esse short novamente, né? Depois que eu voltei e tal. E o short tava com cheiro, sabe? Alguma das roupas que eu usei tava com cheiro ainda do creme acetinado. Porque ele é muito forte. Vale muito a pena você ter. É claro que vai depender do perfume. Mas se você passa um perfume um pouquinho mais leve, ele acaba cobrindo até o cheiro do perfume, tá? E junto dele, eu usei o meu Exo de Vitória Secrets. Que as meninas corrigiram... Eu falo assim... Então, a moça me corrigiu a minha pronúncia. Ela falou assim... Tamires, não me leva mal, que não sei o que. Eu falei assim... Eu não ligo de ser corrigida. É claro que assim... Há maneiras e maneiras. Mas eu acho que o tom de voz, o jeito que a pessoa fala, conta muito. Sabe? Tem gente que é grossa. Que é... Sei lá... Quase que mal educada pra corrigir a gente. Como se estivesse ofendendo a gente, sabe? Então, tem maneiras e maneiras de corrigir. E isso acho que vale pra tudo na nossa vida. Então, quando a pessoa fala com carinho. Fala me ensinando mesmo, sabe? Com respeito. Eu fico agradecida. Eu fico grata. Mas a pessoa é mal educada e sinto muito, gente. Daí... Enfim. Tá? Mas o pessoal que me corrigiu aqui na pronúncia do Exo. Eu agradeço que vocês foram muito carinhosas comigo. Tá bom? Então, gente. Esse perfume aqui é espetacular. Eu amei esse aqui. Eu conto mais dele lá no vídeo das comprinhas no Paraguai. Vale a pena vocês assistirem. Eu acho que a Michelle tem dele pra vender, inclusive. Tá? Não sei se ela tem a pronta entrega. Eu acho que ela tem pra encomenda. Porque não é um perfume muito comum. Né? Mas pra quem se interessou. Manda uma mensagem pra Michelle. E vê com ela. Tá bom? Se ela tem. Quanto custa. Enfim. Manda uma mensagem lá. Se puder falar que vem através de mim. Que me ajuda muito. Tá bom? Vou puxar mais alguns aqui. Peraí. Vamos lá. Eu usei essa semana. Foi no domingo. Usei de noite pra dormir. O hidratante. Que é o manjar corporal, aliás. De coco da L'Occitane ao Brasil. Vocês também encontram com a Michelle. Gente, isso aqui é muito bom. Tem cheirinho de perfume com coco. Muito gostoso. A fórmula dele é um pouquinho mais pesada. Fica um pouquinho pegajoso. Pouquinha coisa assim. Não chega a ser o pegajoso dos hidratantes em gel. Tá bom? Mas é muito gostoso. Eu amo essa fragrância aqui. E o meu já tá pela metade. Ele tá uma fórmula bem diferente. Opa, deixa eu deixar aqui, né? Senão vocês não vão acompanhar. E junto dele eu usei o meu Florata Rosé. Que por incrível que pareça, deu uma fixada melhor, viu gente? Porque eu usei pra dormir. E eu lembro que a hora que eu acordei, eu senti assim na gola do meu pijama. Ainda tava o cheiro. Então assim, quem sabe, né? Ele tá dando uma encorpada quase acabando. Já tá menos da metade. Agora que ele resolveu dar uma despertada aí. Mas tudo bem, a gente aceita. Antes de eu trazer os últimos combinadinhos, vou mostrar os perfumes avulsos. Usei essa semana de manhã o meu Patrícia Abravanel Joy. Que é um perfume mais levinho. Pelo menos pra mim, tá? Os perfumes da Jackie T eu acho engraçado. Porque muda demais. Às vezes o perfume fixa muito em mim. Outra pessoa não. Que nem, por exemplo, o perfume do Minions. Gente, é uma bomba aquele perfume. Uma bomba, bomba, bomba. E pra outras pessoas pode ser que não. Então varia demais. Esse aqui é o Patrícia Abravanel Joy. É um frutado bem gostoso. Facinho de agradar. E vocês encontram lá na loja do Shopee da Liliane. Próximo que eu usei essa semana. Eu usei, muita gente ficou saudosa dessa fragrância. Que é o Dream Jardim de Mistérios. Uma pena que o Boticário tenha tirado ele de linha. Porque ele é muito bom. É outro que, assim como o spray corporal de Romain. Esse aqui também me deixa alegre, sabe? É uma fragrância, não sei, boa pra cima, assim. Parece que você passa, você pensa, tem um pensamento positivo. Que seu dia vai ser produtivo, abençoado, protegido. Sei lá, sabe? Parece que dá uma sensação muito boa. Usei pra caminhar, gente. Pra caminhar. É isso aí. O Inder Stars da Bath & Body Works. É uma fragrância que eu sinto um pouquinho plastificado, tá? Ele tem um cheirinho doce. Levemente frutado. Eu falo que ele é levinho. Mas pra caminhar eu apliquei bastante, não ficou tão levinho assim. Mas ficou me acompanhando, sabe? Ficou confortável. E a embalagem dele é linda. É assim. Vocês acham que eu comprei primeiro pela fragrância ou primeiro pela embalagem? Pela embalagem com certeza, tá? Que bom que a fragrância é boa. Usei pra dormir essa semana. Às vezes eu uso esse perfuminho, só que eu não deixo ele separado. Esqueço de mostrar pra vocês. O Mamãe Bebê Relaxante, que é o meu perfuminho oficial pra dormir. O meu já tá aqui caminhando pela metade. Uma delícia. Vocês podem adquirir lá no meu espaço, tá? Tanto os produtos quanto os kits de dia das mães. Usei também pra dormir essa semana o meu Free Hugs. Ele pra mim é uma bombinha. Ele fica muito forte, graças a Deus. Porque é uma fragrância que eu amo. E como ele é bem forte, pra dormir acho que eu apliquei tipo uma borrifadinha só, sabe? Pra tá ali comigo. Muito, muito, muito gostoso. Espero que o Boticário nunca tire esse perfume de linha. Porque ele é muito gostoso. Tem cheirinho de amaciante. Cheiro de pessoa com roupa limpa. Assim, ele é muito bom. Usei ontem porque eu tava com saudade. E é um dos meus perfumes favoritos da minha coleção. O Ototemo da L'Aqua di Fiore. Gente, esse perfume é tudo de bom. Eu sei que a... Eu ia falar L'Occitana. Eu sei que a L'Aqua di Fiore não é tão acessível. Esse perfume aqui eu ganhei quando eu tinha 15 anos. No meu aniversário, um amigo meu me deu uma versão de caneta, assim, fininha. E daí eu acabei com ele. Eu levei anos pra conseguir comprar novamente. Tanto por questões financeiras, né? Porque ele é um perfume caro. Então eu tive que me preparar e me organizar. Quanto pela disponibilidade dele. Porque eu não encontrava nunca. Sempre tinha a versão do Ototemo Deep Blue. Que é inspirado em algum outro perfume lá. E essa versão eu não encontrava. Então quando eu encontrei, foi em 2020 mais ou menos. Fui lá e comprei. O meu já tá aqui quase na metade. É muito bom. É um frutado alegre também. Super veranil, assim. Muito bom. E o desempenho dele ficou melhor. Gente, é muito delicioso. Muito, muito, muito mesmo. Usei... Os perfumes que eu uso no meu intervalo do trabalho, eu acabo esquecendo às vezes. Mas eu lembro que eu usei o essencial. Porque eu uso muito o essencial no meu intervalo do trabalho. O meu já tá aqui indo pros... Caminhando pro final. É um dos meus... Aliás, é o meu perfume da Natura favorito. Eu só não uso mais por conta da variedade de perfumes que eu tenho. Até mesmo pra trazer uns dados da semana mais interessantes pra vocês. Às vezes eu me dedico, assim, pra tentar trazer perfumes diferentes. Quando chegam perfumes novos, graças a Deus, chegam, né? Eu também procuro usar com mais frequência pra trazer resenha. E às vezes são perfumes muito bons que ficam escondidinhos ali. Mas o essencial é sensacional, gente. Ele é muito bom. Vale muito pena ter. Ele é um coringa, assim, pra gente ter na coleção. Um floral alegre, cítrico. Pra mim, eu tenho também uma memória olfativa maravilhosa dele. Tem resenha no canal. Inclusive, eu acho que é uma das resenhas mais visualizadas aqui. Eu fico muito contente, muito feliz por isso. Se você ainda não assistiu, bora assistir. Manda aí pras suas amigas, seus amigos, pros seus clientes, tá bom? E pra encerrar, vamos lá. Os últimos combinadinhos que começam por uma duplinha, né? Mais ou menos aqui. Que é o Cheers Again, da Victoria's Secret. Eu recebi esse hidratante da Michelle essa semana também. Gente, eu ia usar no sábado, mas eu tava gravando. Eu não conseguia tirar a etiqueta. Que ela tava bem grudadinha. Por quê? Os hidratantes Victoria's Secret, tá vendo? O meu tá aberto. Então, tá com o creminho aqui. Mas todos eles vêm com uma etiquetinha prateada que você tira. Que você remove. E aí eu não consegui usar. Fui ficando atrasada. Falei, ah, deixa eu usar outro hidratante. Mas daí foi no domingo. Eu saí com o Denis. A gente foi fazer compra do mês, sabe? Usei ele e usei o Body Splash. Então, fiz uma duplinha aí. Raro aparecer por aqui duplinha, né? Que é o Cheers Again. Ele tem um cheirinho frutado e festivo. É muito gostoso, gente. Muito bom mesmo. O Body Splash não fixa tanto em mim. Na verdade, a maioria dos Victoria's Secret não fixam tanto em mim. Principalmente o Body Splash. Às vezes o próprio hidratante fixa mais. Então, eu fiquei sentindo. Mas depois de algumas horas sumiu. E daí, depois que a gente foi lá no supermercado. A gente voltou pra casa. Guardamos a compra. E a gente foi no shopping almoçar. Que já não tava parando em pé mais. Não tinha a menor condição de fazer almoço. Então, a gente foi almoçar lá no shopping. E pra sair perfumada, eu passei o meu Florata Red Blossom. E eu acho bem legal. Porque depois que passa a resenha, é a hora que eu vou usar o perfume com mais naturalidade. Que eu vou pegar ele de uma maneira mais orgânica. Assim, no sentido de... Ah, eu quero usar ele. Porque eu quero. Porque ele é gostoso. Não tenho o que usar pra fazer resenha, sabe? Parece que sai um pouco esse peso depois que eu trago a resenha. Gente, esse perfume é muito bom. Fixa muito em mim. É raro, né? Um perfume da linha Florata fixar bastante em mim. Mas esse aqui eu fiquei muito feliz, muito contente. Ai, gente, uma delícia. Eu amei o Florata Red Blossom. Gente, é isso. Eu nem trouxe desodorante porque não mudou, tá bom? É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui se vocês já usaram algumas dessas opções. E se vocês tiveram alguma outra fragrância. Ai, Tamir, acho que você pode gostar disso, disso, disso. Me contem aqui. Porque eu gosto muito das dicas que vocês também me oferecem e me dão, tá bom? Que vocês tenham uma semana muito abençoada, muito protegida, produtiva. Tudo de bom. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.